Fala galerinha, beleza? Tô trazendo aqui pra vocês mais um aplicativo lançamento, tá? Esse aplicativo ele tá pagando R$30 no cadastro, isso mesmo, R$30 no cadastro, tá? No seu registro aí, e mais R$2 por dia fazendo tarefa. Então, vamos lá pro meu telefone pra gente poder explicar o passo a passo como é que funciona esse app, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, comentar e compartilhar, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, pra galera que já gosta desse tipo de site, que curte site de renda extra nesse formato, corre pra fazer o registro e garantir logo os R$30 aí, belezinha? Aqui a gente vai estar inserindo o número de celular, como em qualquer site, é padrão, tá, pessoal? Clica aqui em enviar, né? Vai receber o código, coloca a senha, confirma a senha, aqui já tá o código de convite. Você clica em cria uma conta e pronto, você vai acessar o site. Bom, galera, entramos no site, tá? E aqui de cara já tem um aviso bem bacana pra gente, que muita gente pode ganhar dinheiro com isso. Basicamente, se você utilizar o seu código pra convidar pessoas, você receberá R$1 cada vez que alguém se registrar. Lembrando que o evento é por tempo limitado e os 10 primeiros receberão recompensas monetárias valiosas. Participe ativamente, beleza? Então, você vai estar ganhando aí R$1 por cada amigo que você indicar, né? Indicou 100 amigos, você já tem R$100. E bom, nós estamos dentro do site aí no Pay, beleza, pessoal? H5 no Pay é o nome do direcionador aqui, tá? Mas o site mesmo se chama no Pay. Galera, aqui em casa, eu vou falar passo a passo pra vocês, tá? Aqui em casa nós temos a tela inicial. Então, aqui tem muita coisa que a gente vai mexer, que a gente vai utilizar no site, tá? Aqui em cima, por exemplo, já aparece os nossos R$30 e o nosso ID. Mas eu quero começar aqui de conta e passando passo a passo, desde conta, depois service, tarefa, atividade e caso, pra vocês entenderem exatamente como que funciona o site. Mas então, eu vou clicar aqui em conta pra iniciar dentro desse site aqui, aprendendo exatamente. Presta muita atenção pra você não se perder. Bom, galera, aqui em conta nós temos aqui, ó, inicialmente ali o número de telefone que foi registrado. Abaixo nós temos o VIP atual, né, que você se encontra. Lembrando que esse site aqui tem como você aumentar um VIP, né? Tem como você fazer uma recarga. É um site comum desses sites de renda extra, né? Mas tudo isso aí fica ao seu critério, tá? É você que vai decidir se você quer recarregar ou não, o dinheiro é seu. Lembrando que você tem que fazer isso por sua conta e risco, tá? Deixando muito claro. Mas a maioria das pessoas vão utilizar o modo gratuito, que também é possível. Então, aqui nós temos o saldo da conta, abaixo o valor do contrato. E aqui pra baixo nós temos algumas informações e configurações que a gente pode fazer na nossa conta. Como, por exemplo, retirada, as informações que a gente vai estar recebendo, mudança de senha. E você pode também baixar o aplicativo, lembrando que isso aqui é um aplicativo, tá? Eu gosto de utilizar o site, mas você pode usar o aplicativo. Bom, clicando aqui em Service, galera, nós temos aqui a opção de falar com eles através de grupos, tanto no Telegram como no WhatsApp, tá? E aí fica ao seu critério. Isso aqui é pra realmente, se você precisar de algum ajuda ou algum serviço da própria plataforma, da própria plataforma no Pay, tá bom? Vindo aqui pra tarefa, aqui é onde nós fazemos as nossas tarefas diárias, tá? Você consegue ganhar R$2,00 todos os dias no VIP Zero, utilizando o modo gratuito do site, né? Onde você começa com R$30,00 e você vai conseguir ganhar todo dia R$2,00, tá? Dá pra você ganhar mais dinheiro, mas aí já entra na parte de ou você vai ter que indicar amigos, ou você vai ter que fazer uma recarga. E aí fica ao seu critério, tá? Aqui eu só tô apresentando o site e as funcionalidades dele. Quem vai decidir se vai utilizar ou não é você. Lembrando que o link vai estar na descrição. Pra fazer a tarefa é muito simples, você vai fazer uma tarefa diária no modo gratuito, clica aqui em enviar, tarefa recebida. Você clica em sim, beleza, pronto, já foi feito ali o progresso 100%. Se você tentar fazer de novo, não dá, ó, este nível chegou ao limite, beleza? Se você quiser, você pode clicar em prosseguir pra você poder aumentar o nível ou aguardar, clicando aqui em conta, já aumentou o nosso saldo ali, tá bom? Aqui em atividade, nós conseguimos ver que os registros de atividade que estão sendo feitas, beleza? E você consegue ver também as suas atividades aí. Aqui abaixo temos aqui, ó, atividade tabela de classificação. Recompensa do primeiro lugar, R$1.000. O prêmio de segundo é colocado, é R$800. E o terceiro colocado é R$500. E vai até o décimo lugar aí, ó, bem legal, tá bom? Se você se interessar por isso, também existe essa possibilidade. Clicando aqui em casa, é onde nós temos as principais usabilidades dessa plataforma. Então, aqui, inicialmente, nós temos aqui o valor da nossa conta, quanto que a gente tem, R$32. Tem um botão aqui também, se a gente quiser fazer a tarefa, certo? E aqui em fundo, pessoal, ó, se a gente clicar aqui em fundo, a gente tem aqui um, tipo, um banco de investimento, sabe? Você pode colocar o dinheiro e seu dinheiro vai estar rendendo. É uma opção a mais aí pra quem quiser ganhar dinheiro, se quiser, tá? E aqui tem um botão de recarga, como eu já havia falado, né? Que existe a possibilidade de você aumentar o seu nível pra você poder ganhar mais dinheiro aí, mas tem que ser por sua conta e risco. Então, nesse botão aqui, você consegue estar recarregando o dinheiro dentro do site. Lembrando que o mínimo de recarga aí é R$60, tá? E você pode fazer aí por Pix. É bem rapidinho, o dinheiro já entra na conta. Temos aqui o botão de retirada. Já falando sobre a retirada que nós temos aqui, ó, de acordo com os VIPs, tá bom? A retirada pro nível... As retiradas pro nível 0 é de R$200, tá? HGG aqui, peço perdão. As retiradas aí pro nível 1 já vai pra R$30, R$200. Até chegar no nível 6 ali, que é R$14.000, tá bom? Lembrando que chega automaticamente dentro de 48 horas o horário de retirada. Porém, isso aqui é o prazo máximo estimado, tá, pessoal? Porém, tá chegando em segundos. Inclusive, eu vou fazer um novo vídeo com o próximo pagamento e mostrar pra vocês que realmente tá pagando na hora. Tá praticamente na hora, tá? Tem pessoas que demoram mais, outras que demoram menos. Mas o que importante é que tá pagando, né? O que importa, na verdade, é o que tá pagando. E aqui temos o nosso link de convite pra você pegar o seu link aqui, ó, e indicar os seus amigos aí pra eles estarem ganhando dinheiro também. Você pode ganhar R$30, e você... O seu amigo pode ganhar R$30, na verdade, perdão. E você ganhou R$1 por cada amigo que você indicar. Descendo aqui pra baixo, nós temos os dados de rendimento. Então, hoje a gente ganhou R$2, o lucro acumulado é R$2, ganho de equipe zero e ganho de ontem zero, tá bom? Aqui são algumas informações, algumas regras, equipe, fatura, que não importa pra gente no momento, né? Não é necessário agora, mas se você precisar um dia utilizar, isso vai servir pra você. Temos aqui o VIP zero, que é o nosso VIP de experiência, né? Ele tem um prazo também pra ser utilizado aqui, ó. Não sei se são 10 dias, se são 9 dias, não sei muito bem, né? E aí a gente tem que migrar de VIP aqui, tá? Então aqui, ó, temos o VIP 1, que é R$20, temos o VIP 2, que custa R$60, temos o VIP 3, que é R$200. E lembrando que cada VIP, ele exige um valor dentro da plataforma pra poder utilizar. Então, como que funciona? O valor do VIP é R$20, você paga por ele R$20 pra você desbloquear. Porém, pra você conseguir fazer as atividades, você tem que ter R$100 em caixa, na conta aqui, ó, R$100, tá bom? É importante deixar isso claro. E isso se deve a todos os VIPs, né? É válido pra todos os VIPs, até o VIP 6, que custa o valor de R$4.000 e você tem que ter R$20.000 em saldo. Aqui você consegue ver alguns usuários ativos e os parceiros dessa plataforma. Temos parceiros aí como a Shopee, Orami, Lazada, Bucalapak, Blibli.com e Tokapedia, né? Isso aqui são informações do próprio site, é o que eles estão dizendo. Essa é a plataforma, se você tiver interesse em entrar nela pra começar a ter uma renda extra, eu estou deixando o link na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço a todos, um mega beijo pra vocês e tchau, falou.